Oi turma 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 boa turma vou me apresentar aqui o pessoal que é o Dilton Silva turma conta uma história aqui eu tava passando aqui na região terra preta terra preta aqui município de Mariporã aí eu fui deixar uma família numa chaca já quase divisa de Atibaia daí a pouco tem uma chácara grande assim murado sabe muro alto de uns dois metros quando eu vi uma cabeça assim com sacão de lixo jogando um senhor jogando saco de lixo empurrando assim para o terreno do vizinho aí eu parei quer dizer eu não tenho nada a ver com a coisa mas só que caramba tem a lixeira lá na rua que o lixo passa acho que um dia sim um dia não aí o senhor jogando lixo no terreno assim eu falei senhor tá fazendo aí o que rapaz você jogando esse lixo aqui porque o lixeiro passou aí acho que é uma turma do lixeiro novo aí os cara passaram não esperou colocar o lixo e foi embora eu falei não né porque foi embora que o senhor vai jogar o lixo aí no quintal dos outros aí não pode fazer isso aí não pô isso aí junta um monte de coisa é cobra é lagarto é é doença ruim é carrapato é tudo não pode jogar lixo assim à toa não não mas o vizinho aí é novo ele nem sabe de nada não sabe o que é senhor é lógico que sabe aí nessa aí que eu fiquei conversando com ele o cara lá do terreno pois a cabeça assim vive vem lá para cá ou é quem jogou esse lixo aí eu fiquei quieto aí o senhor foi eu que joguei porque o lixeiro passou e não esperou eu joguei aí para juntar mais um pouco depois a gente pega e põe no lixo a gente pega não você jogou você vai pegar o que o senhor que jogou o lixo o senhorzinho lá o cara tá falando pra mim olha tem oitenta anos esse velho aí fazendo uma arte dessa não o senhor vai jogar ele falou não eu joguei ele tá jogado desceu de cima da cadeira e foi pra lá aí o cara do terreno foi pegou os dois sacão de lixo grande jogou pro quintal dele de novo falei caramba foi confusão aí jogou de novo aí acho que chamou lá o neto dele falou ó guarda o lixo aí e põe lá na lixeira lá fora o seto tem que pular na lixeira né jogar pra cá não aí o sobrinho dele veio lá e ficou da madura dele vou não pode fazer isso aí não que você não pode fazer não o senhor está errado ele não é até errado é errado o cara é novo aí que a mãe quer que eu não quero lixo aqui no meu quintal não até o lixeiro passar mas o lixo é do senhor aí foi foi conversando com ele entendeu a resolveu tudo aí guardou o lixo lá para quando passar o lixeiro lá na porta ele pôr o lixo lá para o lixeiro levar embora mas ele tava jogando o lixo num no quintal do cara pô e tem uma uma rua que passa assim aquele dali junto um monte de rato coisa não pode tem que deixar o lixo que o lixeiro carrega certo turma eu me meti no meio da bagunça lá porque eu não gosto de coisa errada aí eu falei isso aí tanto é que o cara apareceu lá aí conversamos lá entre os três e se ajeitou tudo aí o neto do senhor veio lá e guardou o lixo lá só para por na lixeira do outro dia seguinte que o senhor queria jogar o lixo para cá para o lado de cá e não pode certo tomar um abraço aí foi essa história aí é uma confusãozinha aí mas graças a Deus resolveu ficou tudo bem não pode jogar lixo no meio da rua que não pode se o lixeiro passa para pegar certo tomar um abraço a todos até o próximo vídeo e fui